Neste domingo, doze estados votam para decidir seus governadores e o país inteiro escolhe quem comandará a nação a partir do ano que vem. Durante todo o dia, boletins repercutem as votações pelo Brasil. Nas nossas redes, a partir das onze da manhã, acontecem debates entre nossos apresentadores e convidados sobre os desafios dos próximos mandatários. E às cinco da tarde, um programa especial acompanha as apurações em tempo real com apontamentos de nossos comentaristas políticos. Eleições dois mil e vinte e dois. Obrigado.